Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Mike e hoje estamos aqui mais uma vez, gente, para mais uma viagem no Eurotruck. Seguinte, rapazes, dessa vez estou com essa Scania 113H aqui, beleza, boladona, e estou prestando serviço para a Seasa. Olha a caga e grenada aí. Olha como é que a Seasa vem, meu amigo, cheia das paradas aqui, cheia dos galpões, um bagulho doido. Seguinte, rapazes, dessa vez estou no mapa Rotas Brasil, beleza? Faz muito tempo que não jogo no mapa Rotas Brasil, então resolvi jogar aqui hoje. E essa Scania 113 está barulhenta, tá? Eu abaixei um pouco o barulho do motor, só que ela está barulhenta demais, 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 demais. Então só, Deus para ter miséria, quase só baixar o vidro aqui, eu fico surdo. Baixou os dois vidros. Olha que barulhão. Meu amigo, é barulhenta, viu? Barulhenta demais lá, não, eu tinha subido os vidros de volta. É barulhenta demais, mas deixa eu ver se subiu do outro lado. E lá, subiu? Opa, eu tinha subido. É muito barulho, é muito barulho. Você está doido? Opa, marcha errada. Mas vamos embora então, gente. Vamos ver se vai ser uma viagem tranquila, beleza? Essa Scania aqui, ela está very good. Olha como é que ela está bonitona. Tem que quebrar a mola aqui, né? Ela está bonitona demais. Bonita mesmo. Turnei ela do jeito que deu para ficar doideira. Ela está muito bonita. O mod é muito bem feito. Só que esse barulhão do motor é para deixar a gente surdo. Olha o Seasa como vem. Seasa que doideira, velho. E este Seasa que construíram aqui no mapa Rotas Brasil, doideira demais. Muito bonitão. Muito bonitão mesmo. Então deixa eu achar a saída aqui, né? Olha lá, tem até um caixa eletrônico do Itaú ali, ó. Lançaram até um caixa eletrônico do Itaú, meu amigo. Então vamos embora na manhã. A saída é lá na frente. Olha o tanto de carro entacionado. Olha o padel aqui, menino. A saída é lá na frente. Então vamos embora. Olha o barulho como é que vem. Mesmo com a câmera cinematográfica. Olha como ela faz barulho, menino. Barulhenta. Então vamos embora. Olha, devagar. E essas imagens aqui estão doideiras, viu? Essa câmera cinematográfica pegou as imagens very good demais. Olha os ângulos. Olha os ângulos que acharam que eu vou poder pegar as imagens. Meu amigo, mas vamos embora. Se bobear eu vou ter que pesar a carga ainda. Se bobear eu vou ter que pesar. Eita, reduzir demais. Reduzir demais no quebra-mola. Se bobear eu vou ter que pesar. E quando eu entrei aqui no Serraço, eu não estava gravando. Mas quando eu entrei tinha uma balança. Então eu acho que vou mandar eu pesar. Ei! Aconteceu nada. Não aconteceu nada, beleza? Tudo safe, tudo normal. Do nada brotou uns caminhões ali, ó. Lá, é bom. Joga com a câmera cinematográfica aí. Vai lá. Está mó divertido. E vou lá, amigo. Eita, doido. Olha, a balança de pesagem está ali. Mas eu vou passar por ela ou não? Eu vou passar por aqui sem pesar por ela. Vou ignorar. A saída aqui, ó. Talvez a pesagem só na hora que estiver chegando, né? Talvez a hora que estiver chegando tem que pesar. E o GPS até agora não calculou a rota para mim, gente. Vou sair aqui, ó. Opa, não tem para sair dali, né? A esquerda está de boa. Agora sim, ó. Agora o GPS calculou a rota. A viagem aqui no mapa é um pouco longa. Não sei se vou demorar para entregar, né? Fazer uma viagem bem longa. Então bora acelerar esse caminhão doido aqui, ó. E vida que segue, né? Eu vou até baixar o volume do fone, gente. Vou deixar o volume do meu fone baixo aqui porque eu vou ficar surdo. Vou ficar surdo. Está barulhento demais. Cruzes. Muito, muito, muito barulhento. Esse mod aqui está pesado, menino. Esse aqui está pesado. Você está doido. Bora lá, né? Bora lá. Tomara que eu não capote. Isso é o mais importante. Tomara que eu não capote. Esse 63 aqui está forte. Está potente. A carga. Qual era o peso? 20 toneladas. Não é muito pesado. Não é muito pesado. Então vai ser de boa para a Scania. Bora acelerar, né? Todo mundo... Ah, eu não falei o nome da carga, gente. Embalagens usadas. Acabei de conferir ali. Eu tinha esquecido de conferir. É embalagens usadas que estamos transportando para a Seasa aí, ó. Opa. Olha o caminhãozão fazendo um barulho diferente aqui, ó. Meu amigo. Bora lá, né? Bora lá, bora lá. Vamos acelerante. Vamos acelerante. Tomar cuidado aqui. Já bora sair à direita. E é isso. Bora, bora. E dê tudo certo. Uma parte triste que eu acho aqui no mapa Rodas Brasil é que ele tem rodovias muito longas. Você anda muito trecho que é só rodovia. Tá safe. Tá safe para entrar, beleza. Você anda muito trecho que é só rodovia, 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 rodovia. Você não pega muita estrada, velho, gulho. Às vezes você pega aquelas estradas diferenciadas. Ópa, ó a Seas E3 passando aí. Ó o meu irmão passando aí, ó. Às vezes você pega uma estrada diferenciada, mas não é com muita frequência, não. Então essa parte é triste. Nossa, esse caminhão capotado ali. Eita, deixa eu sair fora. Deixa eu sair fora. Que cara capotado ali, gente? Parecendo eu. Meu amigo. Olha o nobre. Ficou o caminhão com as pernas para cima. O caminhão não tem perna nem... Ai, ai. Que isso, caminhão? Nossa. Ai. Troquei a marcha errada. Caminhãozão parou ali, troquei a marcha errada. Me lascou. E esse nobre aqui me lascou legalzinho. Meu amigo. E como é que o cara conseguiu deixar aquele caminhão com a soda tudo para cima ali, gente? Foi caminhão, foi reboque, foi tudo. Eu falei que a Seas E3 estava forte. Retira o que eu disse. Não estava forte nada. Está cansada. Eu vou até vir mais para a direita aqui, né? Sei lá, porque esse cara aqui entrou na minha frente. Vou vir mais para a direita aqui. Ela até é cansada. Retira totalmente o que eu disse. Não está nem um pouco forte. Eita, doido. Deixa eu ver se dá para entrar. Deixa eu dar para entrar, hein? Vou entrar. Bateu, bateu. Vou entrar e vou tudo para a direita aqui, ó. Ela está bem cansada. Ave Maria. Já estão avisando que está acabando a terceira faixa. Vou ficar quietinho aqui. Não vai acabar a terceira faixa. É isso mesmo. Vou reduzir marcha, hein? Vou reduzir marcha e botar ela para berrar porque está osso. Achei que a Seas E3 aqui ia ser verigudo e subiu morro correndo igual um doido maluco. Que nada. Cansada, cansada, cansada. E a viagem aqui no mar. Espera, não vou mostrar lá em cima. 114KMs. No tempo de jogo, 4 horas para fazer a entrega. Vamos ver se vai demorar isso tudo. É tudo mesmo. Tomara que não. Se demorar isso tudo, eu me enrolei e foi tudo. Me enrolei e foi tudo. Mas o mapa é bonito. Olha as paisagens como vem. Bonito o mapa é. É só uma pena que ela não é muito grande. O mapa é o dourado. Dá um baile. Em questão de tamanho. O mapa é o dourado gigante. Olha o Brasil. Tem que colocar muita cidade ainda para poder ficar verigudo. Muita cidade. Volta aí, câmera. Vamos ficar com a câmera cinematográfica. Pegamos o lugar que sei de... Ah, qual foi? Não quer ficar, não? Não quer ficar a câmera cinematográfica. Está trolando. Está trolando. Mas a paisagem aqui é legalzinha. Cheio de árvore. Cheio de árvore. Pai de adeus. Eu estou trocando marcha aqui. Mas estou com medo, tá? Com medo de trocar marcha e me lascar. Porque esse cano não está potente, não. Eu achei que ela estava brutality. Brutality nada. Está devagarzinho, devagarzinho. Vamos ver se eu pegar algum trecho que não seja subida. E dá para dar uma embrasada. Tomara que sim. Tomara que sim. Vou pôr as marchas erradas. Olha as trocas de marcha erradas. Era para colocar uma oitava marcha. Eu coloquei uma décima. Eita, fica né doido. Agora que já ficou feia a situação. O mapa todo seco. Lançar uma paisagem toda esquisita. Vou segurar. Tem orientação na placa ali, mas não sei o que é. Vou ficar de boa. Vou dar uma segurada. Ai, ai, ai. Eu tenho que segurar tudo aqui. Caminhão quebrou ali. Eu quase vim para o meio da pista. Ai, humilde. Que cara, humilde. Deixa eu olhar do outro lado. Humilde, humilde, humilde. Deixa eu buscar para ele. Valeu aí, amigo. Você é um amigo. Caminhãozão só parou para nós passar ali. A Federal estava ali. Estou passando em cima da calçada do lado da Federal. Estou nem aí. Só passei em cima da calçada ali. Caminhãozão quebrou no meio do caminho. Aí tinha a possibilidade de alguém vir buscar. Aquela carga ali. Mas eu já estou fazendo o meu trabalho. Eu de boa. Vou lá buscar a carga de ninguém, não. Tenho que entregar esse negócio para a SEAS aqui. Embalagens usadas. Tenho que fazer essa entrega. Está longe, está. Está longe para entregar. Tem que andar muito chão ainda. GPS ali, ó. Se eu colocar o menorzinho, não dá nem para ver onde que faz a entrega. De tão longe que está. Olha lá. Agora dá para ver. Naquele menorzinho, dá para ver. Tem bastante chão para andar ainda. Cê tá maluco. Vamos embora. Tomara que a Scania represente. Se a Scania representar, GG demais. Vou tentar a câmera cinematográfica de novo, hein. Vou tentar de novo. Vamos embora, minha nobre. Vamos embora, minha nobre. Eu nessa câmera cinematográfica sou um crime. Eu nunca sei se eu estou andando alinhado ou não. Nunca sei. Eu sempre fico todo esquisito. E vou voltar, porque acho que tem que virar em algum lugar. Daqui fui eu que voltei mesmo. Opa, esse lugar aqui, hein. Pelha Norte. Lançaram um localzinho velho e good ali, ó. Para ajudar o Hideira. Hideira, Hideira, Hideira. Bora lá, bora lá, bora lá. Acelerante. Pediu mais, a gente troca. Ai, ai, ai. Vou ter que segurar, né. Vou ter que segurar. Dá para ultrapassar esse cara aqui, mas vou segurar. Porque tem uma curva ali na frente, ó. Eu não sei escolher que é dessa curva. Vou ir da manhã. Ai, ai, ai. Acelera aí, caminhão. Nossa. Que isso, velho. O cara não acelera, não. Porra, Lazzarinto. Nossa, o cara não acelera, velho. Freando do nada. Me lascou aqui, ó. Safado. Me lascou. Tomou só um, tá ligado? Primeiro crime já foi cometido. Miserável, miserável. Era só ir de boa ali, ó. O cara não estava carregando nada. Estava quase parando em cima da via. Meu amigo, que fase. Que fase, que fase. Eu tentei segurar no freio, só que foi tarde. Foi tarde demais. Foi para virar esquina, né. Deixa eu ir na maniquetão com essa rodovia que estava meio esquisita. Opa, virar esquerda aqui. Cuidado aí, carrinho. Desgrama. Nossa senhora. Ai. É, carrinho de Lazzarinto. Miserável. Quase passei direto. Então, eu falei de estrada Verigude. Pegamos, hein. Entramos na estradinha de terra toda esquisita aqui, ó. E tomar cuidado para não bater nos caras. Olha o carinha vindo aqui, ó. Vai, 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 doido. Ai, eu bati na seca. Ah, Lazzarinto. Bati na seca por causa do cara. Olha o meu caminhão, como é que vai ser destruído. Safato. Parou, veio no caminhão. Ele parou. Parou e deu espaço. Não abri lá, vindo que eu estava indo. E, poca, só acelerou junto comigo. Miserável. A estradinha de chão aqui vai ser sofrida, hein. Essa aqui vai ser sofrida. Vou até colocar a câmera externa aqui, ó. Para tentar olhar melhor. Essa aqui vai ser sofrida. Com esse monte de carrinho vindo ainda. Tem que ir lá no meio do mato, ó. Lá no meio do mato. Eu estou indo devagarzinho aqui, ó. Se faltar muito carrinho para poder entregar, lascou. Lascou e lascou muito. Vou segurar. Vou segurar a curva acentuada. Nossa, mas a estradinha está carregada, hein. Estradinha feia do jeito que é. Está carregada. Carregadíssima. Espero que não venha ninguém. Ai, ai, ai. Espero que não venha ninguém. Veio logo uma caminhonete. Veio logo uma caminhonete aqui, ó. Tem que... Ai, como é que vai fazer essa curva aqui, gente? Não vou falar nada. Não vou falar nada. O caminhonete não passa. Sem bater nos caras, não passa, não. Olha que lugarzinho horroroso poder passar. Eu falei que isso aqui ia dar problema. Sai daí, meu nobre. Sai daí, meu nobre. O que é que eu vou passar com esse caminhão aqui se eu não dar espaço? Nossa. Juntou a galera ali atrás. Eu vou ter que tentar dar ré. Eita. Segura. Juntou a galera ali atrás. Tentou a dar ré aqui para ver se vai. O que é que não volta, né? O que é que não volta de ré? Voltou um pouquinho. Só não bater no que não está lá atrás. Cara, eu me enrolei todo nesse lugarzinho aqui, ó. Se bobear, meu rebote nem faz aquela curva ali, ó. Se bobear. Vai fazer a curva batendo no barranco. Bora ver. Me lascaram. Me lascaram. Legalzinho. Então, devagarzinho aqui, ó. Vamos ver se vai passar. Se passar, vai passar batendo no barranco. Velho, que NPC safado, viu? Passei sofrendo, mas passei. Olha isso. Não tem espaço para mim, não. Não tem espaço para passar caminhãozão, meu amigo. Olha que estradinha furreca, furreca, furreca. Enrolei e foi todo aqui, ó. Paraca, meu nobre. Não acredito. Se vier mais NPC, eu vou bater em todos. Espero que não venha mais. Se vier, vai apanhar lá. Já estava vindo um ali, ó. Foi esperto, né? Esse ali foi esperto e parou. Ficou de boa. Estradinha cheia de carro, gente. Ceia, 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 ceia. Vou mais na câmera externa. Vamos mais para a câmera externa aqui, ó. Para tentar fazer essas curvas. Olha isso. Olha o carinho como é que vem vazada a caminhonete, ó. Vem vazada. Pocano. Segura aí, dude. Segura aí, dude. Eu tenho que passar meio que no barranquinho aqui, ó. Paraca, me lasquei. Essa é a entrega da SEASA que eu me lasquei. O prejuízo de ficar batendo no meu carrito aqui não vai pagar o frete, não. Olha que estradinha zaralhada. Zaralhada de um raiz. Você está doido? Bora lá, né? Tem até uma pontezinha esquisita ali. Olha a pontezinha criminosa. Olha que pontezinha criminosa. Meu amigo. Bora na manha. Estou até com a câmera interna aqui, ó. Bora na manha. Se não vier mais NPC, GG. Se eu ficar solitário aqui na estrada, vai ser o paraíso. Bora, caminhãozão. Bora, caminhãozão. Se eu ficar sozinho, vai ser uma maravilha. Porque essa estrada aqui está osso, viu? SEASA aqui me arrebentou. Se eu tivesse avisado que eu ia fazer a entrega no meio do nada, não tinha pegado o serviço, não. Ai, faz a curva. Quase que eu dou na cerca eles já, ó. Mas não tinha vindo mesmo. Acabar com o meu caminhãozão. Ah, maluco, meu nobre. Vamos embora. Acho que agora os NPCs me deram trégua, hein? Esse fim de mundo perdido aqui, os caras não quisem vir, não. Só eu mesmo. Só eu mesmo para ter coragem de vir num fim de mundo brabo desse. Paraca, meu nobre. Você está louco, pô. Olha essa estrada. O caminhão fica inclinado, ó. Estradinha toda fuleira. Aí o caminhão fica todo inclinado para os lados. Ah, doido. Está doido, está doido. O urinho fechado. Não dá para enxergar nada. Meu Deus, não dá para enxergar nada. Ai, ai, ai. Terceira pessoa. Não dá para enxergar. Não dá para enxergar. Olha isso. Olha o caminhão que o negócio é inclinado para dentro do buraco. Ave Maria. Ao invés de ser inclinado para dentro, ele é inclinado para fora. Ficou doido. Segura, segura. Ficaram doidos. Ai, ai, ai. Bora, caminhão. Bora, caminhão. Bora, caminhão. Bora, caminhão. Ai, ai, ai. Caraca, meu nobre. Que estradinha. Embaçada. Ai, ai, ai. Estradinha embaçada. Ainda bem que não vem ninguém, né? Ainda bem que eu estou sozinho. Estradinha embaçada demais. Cruzes, 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 cruzes. O Ceasa aqui me trollou muito. Me trollou muito, mas muito mesmo. Mandou entregar o trem perdido no meio das fazendas doidas aí, ó. Ah, tem um porteiro aqui, ó. Ih, mandaram para o meio das fazendas doidas. E o amigo, deixa eu ir devagar. Olha, o caminhão está pedindo marcha. Vou devagar aqui. Olha as descidinhas como vem. Olha essa. Eita, segura. Vai quebrar o caminhão todo. Olha a descidinha como vem. Eita, doido. Bora, botar uma cesta marcha aqui. Mais de boa. Segurar no freio e vou mais de boa. Beleza, beleza, beleza. Um lagoão brabo. Lançaram um lagoão brabo aqui ainda. Nossa. Vai estar de jeito que eu vou ter que passar. Olha essa pontezinha. Que criminosa. Meu amigo. Tem que atravessar um riozão na pontezinha criminosa dessa. Ué, tem primeira pessoa aqui, ó. De boa. Olha que crime. Meu amigo. É esse, Asa. Vocês vão me pagar caro. Na verdade, não vão, né? Mas deveriam me pagar caro. Olha o local que esses caras me botaram pra poder passar. Meu Deus do céu, cara. Que perigo. Que perigo. Que perigo. Que perigo. Me enrolei. Foi todo ali, velho. A pontezinha tá sendo encoberta pelo rio aqui, ó. O riozão tá cheio. A pontezinha tá sendo encoberta. Meu amigo. Olha esse, Asa. Onde é que me mandaram? Olha onde os nobres me mandaram. Me lascaram. Me lascaram. Me lascaram. Beleza, né? Pelo menos vencemos a ponte. Pelo menos a ponte vencemos. Bora lá. Continuar acelerando. Tentar entregar esse treco logo. Nunca mais eu quero voltar aqui. Deus me livre. Ei, localzinho embaçado. Embaçado, embaçado, embaçado. Bora, Scania. Bora, Scania. Bora, Scania. E agora? Isso aqui seria um pedacinho de asfalto? Acho que não, né? Isso é uma terra cinza mesmo. É só um terrão cinza. Beleza. Olha isso. Estratinha curtinha. Mas eu pelo menos me livrei dos NPCs. Os NPCs me deram um treco. Isso aí me salvou. Me salvou demais. Olha o poeirão como é que vem. Olha o poeirão. Tá, duro. Vou voltar a câmera interna. Vou voltar a câmera interna. Vou poder tentar fazer essas curvas aqui direito. Calma. Calmou, calmou. Beleza. Não preciso trocar de marcha. Mas vou reduzir. Vou dar uma reduzida aqui. Não quero esse caminhão chorando para poder subir ou morrer, não. Lugazinho lascado. E localzinho lascado. Lugazinho lascado, lascado. Tá doido. Olha, tá. Tão uns boizinhos no pasto ali, ó. Segura. Vai para a câmera interna. Olha os boizinhos lá em cima pastando, ó. Me mandaram para uma roça entregar esses pastos usados. Olha os gadinhos ali, ó. Me mandaram para uma roça lascada. Tá doido. Aqueles gadinhos ali facinhos virem para a pista, ó. Não tem cerca aqui, ó. Facinho, facinho para aqueles boizinhos descer para a pista. Você tá doido. Você tá doido. Bora, Scania. Bora, Scania. Bora, Scania. Ai, ai, ai. Tá morrendo. Tá morrendo. Botei uma segundinha já, ó. Nem precisava dar segundinha. Mas já coloquei uma segundinha. Tá sofrendo para subir. Bora, Scania. Bora, Scania. Eu sou mais você nessa guerra contra o morro. Vambora, vambora, vambora. Tô até agora bolado com o Seasa. Tô bolado com o Seasa. Vou me mandar no lugar... Meu amigo, dá vontade de xingar um palavrão mais velho gude para esse lugar aqui, ó. Lugazinho lascado, lascado. Pelo menos estamos quase chegando. Estamos quase vencendo na vida já. Bora, continuar na mão ainda. Continuar na pegada. Continuar na pegada para não dar ruim. Beleza, beleza. Continuar na pegada. Bora, caminhãozão. Bora, caminhãozão. Beleza. Olha os galhos como é que vem. Quebrando os galhos tudo. Quebrando os galhos das árvores tudo. Poucas. Nem ligo. De boa. Estamos chegando, tropa. Estamos chegando. Mas não chegando que não chega, né? Estamos chegando, mas não chega de jeito nenhum. GPS toda hora marca ali que está pertinho a bandeira. Mas quando você vai olhar de novo, está perto de nada. Continua longe ainda. Muita pistazinha lascada. Olha isso. Dá nem para enxergar, ó. Dá nem para enxergar a parada. O que é isso? Dá para ver, não. Caraca. Vou colocar a terceira pessoa. Câmera externa. Olha isso. Olha esse monte de árvore. Meu amigo. Olha esse monte de árvore. Tem árvore quebrada no meio da pista aqui, ó. A pista. No meio da terra. Aí segura. Eu estou batendo o galho ali, tá? Poucas ideias. Aquele galho ali tomou. Aquele galho não dá para ver nada. É tanto galho na frente. Olha isso. É tanto galho na frente. Não dá para enxergar nada. Primeira pessoa você não enxerga. A terceira pessoa parece que tem primeira pessoa. Meu amigo. Esse, Asa. Me trollaram. Me trollaram. Very good. Very good. Finalmente estamos chegando. Você está louco, cara. Dá não, dá não, dá não. Me mandaram para uma roça braba aqui, ó. Dá uma prada obrigatória. Eu vou fingir que eu estou nem vendo essa placa aqui, ó. Vou fingir que eu não estou nem vendo. Eu tenho que entrar aqui para entregar, né? Que local é esse? Que local é esse? Está o nome dele? É TNL. Tem que entrar aqui. Esse caminhãozão encostado aqui trollou também, hein. Se bobesse caminhãozão aqui, vai tomar um taligado do reboque. Caminhão ficou num péssimo local. Bora entrar aqui, ó. Bora entrar, bora entrar. Beleza. Fala para nós aí, chefe. Onde é que é para descarregar essa carga do Seasa aqui, ó. Plásticos usados. Opa. Ele falou que está dentro do galpão. Falou que está dentro do galpão. Isso vai dar problema. Estou até batendo o reboque lá. Estou nem aí. Seasa me trollou, vou trollar eles também. Está dentro do galpão ali para manobrar. Isso aqui vai ser embaçado. Ali mesmo. Está aqui do ladinho, ó. Olha o local de entrega aqui, ó. E está a manobrar, né? E vai ser de câmera externa, tá? Já estou avisando. Quero sofrer para entregar, não. Quero sofrer não, porque eu sofri a viagem toda. Já sofri a viagem toda. Então, vou tentar de câmera externa mesmo. Puxar para frente aqui. Tentar dar ré e fazer o reboque entrar ali, ó. Vamos ver se vai. Meu amigo. Que sofrimento. Que sofrimento que foi essa entrega aqui, ó. Está doido. E até para entregar, me botaram para sofrer também. Estou de câmera externa. Tranquilo, tranquilo. Ai, ai, ai. Perdeu o botão errado. Nossa senhora. É para ficar com a câmera externa. Esbarrei o dedo no botão errado aqui, ó. Fui virar o volante, esbarrei o dedo no botão que mudou a câmera. Vamos ver. Vai lá. De boa. De boa. Vai mais um pouco. Ai, não era para ir mais um pouquinho, não. Eu olhei ali. Eu tinha que puxar meu caminhão para frente. Está quase do jeito já. Puxar um pouquinho para frente aqui e terminar a manobra. Está quase do ponto. Quase no sistema. Vai lá. Devagar. 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 Vai. Vira mais, E-Bock. Vira mais, E-Bock. Vira mais, E-Bock. Está rejeitando aqui, ó. Tem que precisar o puxo para frente. Vai mais. Tem que precisar o puxo para frente. Não erro, não. Calma. Vou ter que puxar para frente um pouquinho. Eu acho. Vamos ver. Vou puxar para frente só para ajeitar agora. Mas, pelo menos, entrei no local aqui já. O revo já está praticamente todo dentro do local. Agora eu tenho que arrumar o meu caminhão. Com certo. O caminhão já era. Está na vaga. Só da rezinha. Agora é na manhã. Só da rezinha na manhã. Vamos embora, E-Bock. Vamos embora, E-Bock. Só ir bem na manhã aqui. Devagar. Suave. Bem suave. Bem suave. Está escapando. Está escapando. Oxe. Estou falando para ir suave. Estou deixando escapar o revo aqui ali. Está ficando todo torto. Está ficando torto. Mas acho que eu consertei. Prolei o meu caminhão, mas consertei. Vai lá. Devagar. Está na vaga. Está na vaga. Está na vaga. Já era. Alinhadinho. Alinhadinho. Você está doido. Meu amigo. Que entrega embaçada, tropinho. Vou até despejar esse caminhão aqui. Meu Deus do céu. Mas espero que vocês tenham gostado. Beleza? Então se gostou. Bora deixar aquele like. Comenta aí embaixo também. Se vocês querem mais Euro Truck. Se for novo no canal. Se inscreva. E ativa o sininho. Beleza? Para não perder nenhum vídeo novo. E é nóis galera. Então vou ficando por aqui. Meu muito obrigado a todos que assistiram até o fim. Eu vou nessa. Falou. Valeu. Tchau. Tchau. Fui. Tchau. 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 Tchau.